Milhares de pessoas protestaram na tarde de ontem em todo o Brasil contra o desvio de 5% dos recursos do SESC e do SENAC para Embratur No chamado dia S, os manifestantes recolheram assinaturas para o abaixo-assinado contra o desvio dos recursos O documento já conta com mais de 720 mil adesões Em Rio do Sul, o protesto foi realizado na Praça Hermembergo Pelizete e reuniu colaboradores do Sistema Comércio, alunos, professores e usuários dos serviços Os alunos do SENAC inclusive saíram em passeata até o local da manifestação O novo direcionamento do recurso foi aprovado pela Câmara dos Deputados e será votado hoje no Senado Federal E ao ir da Câmara de Deputados para o Senado, foi incluído dois itens dentro dessa PL, desse projeto de lei em que destina e que diz que esse apoio à Embratur seria do valor e da verba que vem para o SESC e para o SENAC Então, o que a gente está pleiteando é que o Senado rejeite essa PL e que isso volte para a Câmara de Deputados para a retirada desses dois itens que foram incluídos porque essa verba tinha que sair de algum lugar e eles incluíram então a retirada de 5% do SESC e do SENAC para ir para esse apoio à Embratur O objetivo é realmente sensibilizar a sociedade em geral dos benefícios e das perdas também que a gente vai ter com a destinação desse 5% da arrecadação do SESC e do SENAC Então, é mostrar para a sociedade o trabalho, toda a nossa equipe de vendas está no comércio aqui de Rio do Sul nesse momento buscando assinaturas para aumentar o nosso número de adesões A gente está com uma baixa assinada em todo o Brasil em prol dos serviços do SESC e do SENAC Em Rio do Sul, alguns projetos são disponibilizados gratuitamente pelo SESC e pelo SENAC para a sociedade Recentemente, divulgamos aqui na Vale Play cursos gratuitos que foram disponibilizados pela Faculdade SENAC A diretora da instituição conta que os custos desses cursos são pagos por essas contribuições feitas pelas empresas e que sem esse valor não seria possível realizar ações como essa Isso mesmo, a gente até trouxe aqui na audiência de vocês falando que a gente está com mais de 400 vagas de curso gratuito agora para o segundo semestre e a gente parando para pensar que 5% dessa verba vai ser retirada Ela é retirada automaticamente do município e da região em torno Por quê? Porque, querendo ou não, esse dinheiro vai para fora para divulgar o Brasil lá fora ao invés de ser investido aqui para requalificação e qualificação dos funcionários e colaboradores do comércio, prestação e serviço Quem deseja defender a permanência da destinação dos recursos para o SESC e SENAC pode assinar o abaixo-assinado que segue disponível na internet Em todas as páginas, tanto do SESC, do SENAC, da Confederação Nacional do Comércio, Fê Comércio existe a petição, o link direto que leva para a assinatura para aderir ao abaixo-assinado e para vir junto com o SESC e SENAC nessa causa O nosso objetivo hoje é chegar a um milhão de assinaturas para que realmente sensibilize os senadores do Brasil todo e que eles votem contra essa lei A gente acredita muito no trabalho do SESC e do SENAC A gente sabe da seriedade, do comprometimento que a gente tem e de quantas vidas são transformadas diariamente Então estamos confiantes sim Tchau, 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 tchau Obrigado.